E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Então pessoal, como vocês podem ver aí, Super Mario aprimorado, essa versão aqui galera. É aquela primeira versão que saiu lá no Famicom e os caras agora, depois de muito tempo, deram a melhoria desse jogo. Como vocês podem ver aqui, a tela de título está totalmente melhorada aqui, as cores. Esse jogo também foi melhorado o FPS do jogo galera. Vou iniciar aqui o game para vocês verem. Estou rodando aqui direto com Gamecube, controle de Super Nintendo e com Retro Scaler. Então galera, esse jogo foi lançado dia 25 de junho, pelo hacker chamado... Deixa eu passar a informação certinha aqui para vocês. De Tony, se não me engano o nome do hacker aí, né? Pelo menos o cara que postou. E olha só galera, como esse jogo está bonito. Olha os gráficos do game aí, ó. Na época galera, com certeza não dava para fazer isso aqui, né? Com os computadores de época. Os softwares que a galera usava aí. Você vê que é um jogo oficial da Nintendo, mas... Eu acho que não dava para chegar a esse capricho todo, né? E a gente está vendo hoje aí. Então, esse tipo de hack aqui galera, interessante. Eu sempre gosto de trazer aqui no canal. É o nosso amigo lá, o Dr. Mario, do coleção Nintendo também, já trouxe essa hack aqui. Na verdade, eu estava programando já esse game para trazer para vocês. Mas ele postou primeiro e... E é bom galera, é mais um conteúdo aí. Mais um YouTube postando essas hacks maneiras, né? Então, como vocês podem ver aqui, o jogo está bem fluido. Foi melhorado todas as cores do game. Essas pedrinhas aqui ficou mais bonita, né? O jogo foi totalmente revisado. E como eu falei, melhorado até o FPS do jogo, viu galera? Só para vocês terem uma ideia. Então, essa hack aqui dá para você jogar em tudo que é plataforma aí. Em Android, no PC. Qualquer emulador que rodar NES aí. Você vai conseguir rodar esse game aqui. Até nos Everdrive, né? Mais fraquinho que tiver da China aí. Como eu não tenho Everdrive, não tenho NES ainda. Então, eu jogo aqui no GameCube. E jogo com o meu controle de Super Nintendo aqui, ó. Beleza? Então, tá aí. Mais um hackzinho curioso aí para você jogar, se divertir. Eu não vou deixar link na descrição desse game. Eu não faço mais isso que o YouTube está pegando no pé realmente. Mas vocês podem procurar lá no site. Ronhacking.net Lá tem um patch que vocês vão baixar o patch. E vão instalar na ROM original. Beleza? Então, é isso aí galera. Eu vou ficando aqui com minha jogatina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like. Compartilhe o vídeo aí. Para a galera conhecer essa hackzinha aí. E tamo junto. Forte abraço. E falou pessoal. E aí 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 E aí